e boa tarde a todos amigos rpg do serjão mais um final de tarde aqui né estamos de férias coletiva do emprego nosso então aqui fazendo mais um ao vivo aqui no canal né rpg do serjão um canal de rpg de jogos estratégias medieval guerra espacial vem se divertir conosco aqui né nosso segundo jogo do ano né estamos feliz para quem não falei ainda um bom ano novo aí bom feliz 2023 aí com muita saúde e paz a todos né então vamos aí mais uma jogatina aqui hoje com jogo tava devendo esse jogo aqui né de guerra o ar commander rock rock assalt né sejam bem-vindos ao canal tem muitas pessoas que curte aqui esse jogo né então estamos aqui né abrir minha base aqui dão umas melhorada aqui no na minha base deixa eu ver aqui o negócio aqui dando mais uma melhorada aqui na base então vamos lá parece que teve alguns ataques aqui né fiquei sem abrir estamos aí dando uma melhorada aqui vamos ver se dá para acabei de aumentar aqui o nível do centro de comando né destravou outras coisas e coletar tudo não dá não dá tem que evoluir tem que evoluir evoluir e estravou o mapa para nós nós aqui conseguimos vamos ver os registros aqui né se tem algumas coisas aqui e se tem um monte de ataque aqui o npk e aí tá bom som aí biano tá bom né tá bom né essa música tem um teve um monte de ataque aqui cara só e se é o pessoal lá do 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 outro ar comanda né né tudo ok o som obrigado o lugeiro derrotou-se a quartel deixa eu ver se ip eu posso ver aqui como é que foi as batalhas né blaclazar blaclazar vamos ver esse último aqui como é que foi o ataque desse bom que pode ver meu biano tá depois eu vejo o restante aí só para mostrar para vocês como é que foi meaning como é que... eu estou tentando eu sei isso marvel eu vou perguntar no O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu vou destravar algumas coisinhas aqui acho que foi instalações o máximo construído o L ponto aqui destravou o L ponto nas defesas disponível, disponível eu acho que vou fazer o L ponto cara, é mais vantagem você fazer o L ponto dá pra diminuir o som dos efeitos da guerra vou dar uma olhadinha, vou dar uma olhadinha, peraí eu acho que vou fazer eu vou fazer o L ponto, o que você acha? vou fazer o L ponto peraí, vou fazer o L ponto construir beleza só que eu vou pôr ele perto da aqui parabéns, projeto de cobra beleza vamos ver se está com a diminuir aqui vamos ver acho que é aqui vamos ver aqui a nossa aliança está até aqui em configurações, vamos ver ligado, ligado tradução, música aqui, efeitos só tem ligar e desligar Biano tá ó efeitos do som, né ligado desligado tá vendo? não tem aquele negócio de volume pra você baixar tá vendo? ok tá vendo? não tem então o que eu vou fazer? quando tiver tendo uma batalha aí eu fico calado não vou comentar nada não, tá? esperar a batalha acabar aí depois eu faço o comentário tá vendo? putz aí fica difícil fica ruim só essa Kix, né? verdade é coisa da Kix bom, vamos lá deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu dar uma olhadinha bom, tem mais algumas coisinhas pra arrumar aqui, né? defesas plataforma de defesa mais uma né? mais uma plataforma de defesa então vamos lá construir aí eu posso pôr mais pra cá, né? mais pra cá se os carros virem de cá ó aqui tá bom, né? beleza se os carros virem daqui ele quer faz todos você tem muito dinheiro sim, mas tem que ver se destravou, né? agora vamos equipar ela, né? vamos equipar olha canhão elétrico arma antiaérea salvo ó que legal, cara canhão elétrico morteiro canhão elétrico canhão elétrico morteiro é, como os caras tão vindo mais a pé, né? eu vou fazer o morteiro, né? canhão elétrico que é canhão elétrico dispara um projétil de alta velocidade aniquilando qualquer coisa em seu caminho canhão antitanque aí, acho que eu vou fazer isso aqui, né? que é anti-tanque fazer isso aqui seria bom naquele lugar colocar uma bateria antiaérea e outra que ataque os inimigos terrestres tá, isso aqui é terrestre eu vou fazer duas fazer isso aqui e o antiaéreo que você acha? né? isso aqui que é os tanques dois torres então aí aí eu pego esse daqui você viu o ataque onde veio, né? ó lá foi já foi já, né? deixa eu ver aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui não tá entrando plataforma pra cá pronto porque não tá entrando acho que eu não tenho acho que não foi destravado não equipar já fui equipar não entendi não tá indo não tá indo não tá indo sei lá equipar já que tem que equipar não sai daquilo ali acho que travou defesas é vou ter que sair do mapa pra coisas do jogo, né? acho que você deve estar no modo editor ainda bom, aqui é o mapa, né? meus vizinhos aí são deixa eu voltar lá voltou ao normal vamos ver ah, ficou aí acho que era um erro do jogo é aqui que você acho que você tem que fazer todas as torres disponíveis é, já fiz essa daqui aí você falou aqui eu posso pôr uma antiaérea e nos fundos também aqui já tem um antiaérea aqui já tem um antiaérea, né? ó antiaérea uma antiaérea vou fazer mais torre ainda, né? quanto mais tiver né? põe perto dela assim aqui aqui mais ou menos vamos lá tem mais duas defesas lá pra fazer vamos ver ah não o que tem disponível é isso aqui a barreira tá vendo? ó são barreiras ó construir aí eu posso puxar essa barreira pra cá né? pra defender o canhão aqui, né? pra defender o canhão aqui ó lá eu tô aqui por aqui vai ter que quebrar o muro pega aqui é estratégia, né? coloca perto da torre que você fez é isso? é isso aqui ó aí tem mais um tem mais um muro pra pegar ainda então deixa eu ver onde eu vou colocar agora é esse lado aqui ó tá aberto, né? ó tá vendo aqui? vou colocar o próximo aqui tá muito escampado ué ah tá sei que não dava aqui, né? fechar aqui ó tudo e deu errado pode evoluir as barreiras também vamos ver é igual um arco-omando e o outro lá, né? se um helicóptero aparece quebra a torre fácil é falo helicóptero eu posso fazer um helicóptero agora, cara agora eu posso fazer um helicóptero porque eu fiz o aeroporto né? o heliponto o helicóptero defensores defensores vamos ver o que é rapper rapper ah RPG do Serjão Sejam bem-vindos, obrigado ao pessoal que está entrando Aqui no Twist TV E também no Youtube Obrigado, sejam bem-vindos É um canal de jogos de RPG de estratégias De guerra, medieval Fantasia, tabuleiro Dicas Sejam bem-vindos Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma jadinha aqui Leva o canhão Para o próximo De algum bateria antiaérea Na base, não deixa ele sozinho não Esse canhão aqui, você está falando? Esse aqui? Esse aqui, né? Encostar mais para o fundo É isso? Ah, tá Tá bom aqui, né? Ficam os dois juntos O alcanço dele, ó Tá bom, né? Vai dando melhoria aqui, ó Melhoria da torre, olha Tá vendo? Evoluir Dá para evoluir? Vamos ver Construção E aí? Únimo nível dois Legal Já é alguma coisa, né? Aumentou aqui, ó Tá vendo aí? Quer ver? A visão dele Aumentou mais ainda Então Né? Então vamos fazer um ataque aqui Vamos ver Quarta Cadê o heliponto? Não é aqui lá o heliponto Chama-se Aerodromo Aqui H Aqui Da minha cara Aqui Aberta Defensores Não estravou nenhum Ó o cobra Não estravou nenhum ainda não Vamos lá Tem um coração muito grande aí Agora sim Bem melhor Eles terão que se aproximar mais da base Para quebrar E se for um helicóptero Será abatido Aí, é verdade É verdade Tem que fechar bem a base, né? O Biano Fechar bem a base Vou fechar bem, né? Vou dar mais uma ação aqui Deixa eu ver aqui As forças armadas Ah, tá bom Eu tenho, né? Tô pequeno ainda, então Leva tempo Como nos velhos tempos Dinheiro Dinheiro de montão Dinheiro de montão Vamos lá Vamos ver se dá para tocar Bom, tem aqui PVP Tem aqui Zonas de guerra Né? E tem A história do jogo, né? A campanha Você acha que eu vou no PVP? Deixa eu ver a história A mesma coisa Que ela está carregando Obrigado ao pessoal Que está chegando aqui No RPG do Serjão Vamos observar Vamos ver se é difícil Fazer a espionagem Olha, eles têm Eles têm um canhão aqui Tropas aqui Tropas aqui Canhão aqui Tropas aqui Mais dois canhão aqui Tropas, tropas Não sei se está para ganhar, né? Eu vou entrar por aqui Ou por aqui Se eu entrar por aqui Já pega os dois canhão de cara O que você acha? Aqueles soldados ali É, uma bateria antiaérea E três canhão É isso mesmo Bateria antiaérea Eu posso entrar por aqui também Olha, né? Já pega esse capricho aqui Vou por aqui Faço a limpa aqui Eu vou arriscar O que você acha? Acaba com os canhões Esse aqui, né? Ou aquele ali Da esquerda Esses dois aqui É melhor fazer esse daqui primeiro, né? Tá bom Olha, eu tenho tanque Eu tenho Doze desses soldados aqui E tem esse carro aqui Eu acho que dá Eu acho que dá Vamos lá Vamos arriscar Vamos lá Destrua o sino de energia Para glorificar todos os transformadores Ah, é verdade Igual o O antigo arcomando Lá O carbo O carbo Você é após, né? O carbo Que é bom O carbo Eu tenho Que é bom Olha só Virta a mão Ainda não Campeou Ainda não Não, não, não. Não, 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 não. Não consegui Não, não tem helicóptero não Não tem de PVP, não é só isso Derrota Não, saí Tentar de novo não Aí é do modo da história mesmo Vamos ver agora Parece que eu estou sucateado É parar Prontinho Ainda bem que é rapidinho Não passou de um PVP Vamos ver se está para fazer algumas melhorias Tem a opção Selecionar tudo Para comandar Estes soldados que ficam correndo Sozinho Eu cliquei igual Estou jogando igual com o outro ar comando Ainda estou com o outro na cabeça Não tem banho Estampalizando Soque de petróleo Estou evoluindo Estes depósitos aqui que é importante, né? não prendeu um helicóptero não vou começar a fazer, aqui esse toque de metal também que evolui, evolui essas coisas aqui, né? que você precisa de recurso, né? ficavam se espalhando durante a batalha é, ficavam se espalhando mesmo aqui já não dá tô evoluindo as coisas aqui porque melhor pra torrar o dinheiro aqui todo é importante você guardar esses toques também de metal, de coisa lá gasta o dinheiro dessas coisas aqui que... né? transformador, aqui não dá tudo que tiver Amarelo cê pode Quartela também Isso é importante também Para O forte do RMXT É um ataque aéreo, é verdade Opa Subi de nível aí, ó, 19 E destravou aqui O projeto para da equipe Do soldado aqui, ó É, vou ter que Fazer ele, né O forte do Ó, evolui isso aqui, ó Né, aí, ó Produz e abriga aeronaves De asa fixa, evolua Para aumentar a capacidade da força aérea E acessar unidades de nível superior Vamos lá As situações estão chegando O Sr. Clemente mandou Dá para mais? Dá não Nível 2 já ajuda Vamos ver se dá para construir alguma coisa aí Dá nada Ó, deu aqui, né Esse rapper aqui, né Desbloquear Vamos desbloquear Aí, acho que deu, né Desbloquear Capacidade de melhora Aí, o segundo para fazer ele É isso Construir Aí, ataque aéreo Velocidade 1,75 1,75 Alcance 200 Capacidade usada 50 Máximo por esquadrão 10 Construir Vamos construir Não foi? Ah, foi aqui 3 Tem 3 aqui, ó Investe nele No avião, né 3 Fazer mais um 4 Tá bom, né Não estoura o orçamento Conexão ruim Conexão ruim Coita, conexão ruim Acho que não, né Tá de brincadeira Conexão ruim Ainda bem que fez 30 minutos De Né Deixa eu ligar aqui Eu volto já Peraí Deixa eu ligar o volto já Aqui Pois é Caiu a conexão aí, né Ficou Deixa eu pôr a tela Tô apagando Série Jão Fora do ar Bom, gente Caiu a conexão do jogo Tá A gente já ia encerrar mesmo Mas É isso aí Vamos dar umas melhorias aqui No No jogo do War Command Rogue Assault Tá Bom, vocês não estão vendo o jogo Porque caiu aí Deve ser o Twitch Pode voltar o jogo Não tá dando, não Tá Caiu mesmo Caiu o Twitch Deve ser o Twitch Eu vou encerrando por aqui Depois da semana Que eu faço de novo ele Tá Deu pra fazer uma jogatina aí Deu pra Dar um Um Melhoria aí Tá Eu vou encerrar aqui Biano Vou dar uma encerrada aqui Tá ok Vai ficar aqui Tá bom Então Amanhã Depois Amanhã Você está online Sim, eu estou online Eu vou encerrar a gravação Tá pessoal Encerrar por aqui Tá bom Vou encerrar Pessoal Vou encerrando por aqui Tá É Entre no nosso canal aqui Do Twitch TV E também no Youtube Tá bom Então eu vou encerrar Lá pra sexta-feira Amanhã Se der eu faço Um outro jogo Tá bom Pessoal Abraço Se cuide aí Tá A pandemia Ainda está aí Vacinem e máscara Pessoal Obrigado pela atenção Desculpa aí Que caiu a conexão Aqui Abraços E fique com Deus